Olha, Crash 4 tem uma habilidade única de cansar a alma, viu? Eu acho que isso é uma boa maneira de descrever esse jogo, mas... Enfim, vamos fazer aqui uma fase da tona. Espero que eu consiga coletar tudo logo de primeira, mas... Eu me lembrei, enquanto eu estava procurando caixas secretas escondidas no YouTube, de uma coisa menos que boa desse jogo, que vocês eventualmente verão, mas... Eu não quero pensar nisso, ninguém quer pensar nisso. Tipo, novamente, lembro que eu tinha dito sobre a qualidade... Vocês estão vendo aquela caixa ali em cima? Sacanagem. E, tipo, novamente, ela está meio camuflada ali, graças ao lugar ser todo laranja e etc. Meu, isso... Esse gancho aqui da tona realmente é bem mais útil do que eu imaginava. Ok. Absolutamente psico. E a impressão minha, ou a tona tem físicas diferentes também quando ela está no ar? É claro que ela tem físicas diferentes quando ela está no ar, porque não teria. Eu não sei. Eu estou realmente triste com o que ocorreu ali e aquilo foi bem estúpido. Simplesmente profundamente idiota. Alguma coisa aqui está indicando que tem tubarões, certamente, não há dúvida alguma sobre isso. Mas onde? Porque ele está... Mas em... Sim, lembre-se, level design bastante home hack aqui acontecendo em Crash 4, mas tudo bem. Olha, sabe o que seria algo que tornaria esse jogo bem menos cansativo? Simplesmente... Ok. Olha só aquela caixa escondida! Eu sabia que subir ali ia ser importante de alguma maneira. Você não pode encostar em nada. Simplesmente... Só paranoia o tempo inteiro. Isso é a única coisa que importa, afinal. É que, tipo, todas as fases acabam sendo meio que espetacularmente lentas devido a como você faz tudo. E isso, sei lá, contribui para que o jogo acabe se tornando cansativo. É claro, ele é cansativo simplesmente por ter uma quantidade absurda de coisas para fazer em geral. Mas simplesmente por todas as fases serem tão, tão longas. Extraordinariamente longas de maneira que você não acreditaria. Ok. E é pulo duplo! Não funciona pulo duplo! É isso que eu queria. É isso que eu pedi. E os checkpoints, naturalmente, não são exatamente os checkpoints mais normais do mundo. E tipo... Também tem outra coisa que costuma acontecer. É que é muito fácil você simplesmente esquecer de algumas dessas caixas camufladas. Simplesmente ao jogar a fase normalmente. Porque aí você... Oh! E agora eu não posso mais pegar aquela caixa camuflada. Simplesmente porque aqui cada... Ali... Ok. Ok. Deu certo no fim das contas. O que mais eu ia dizer? Eu não sei. E, quer saber, pouco importa. Peraí, tem alguma coisa aqui no alto? É fácil você esquecer das caixas camufladas e acabar perdendo uma quantidade tremenda de tempo como consequência. Esse jogo é tipo um jogo que deveria ter um remake que... a coisa principal do remake é tipo deletar metade do jogo. Isso é basicamente necessário. Ok. Checkmate primeiro. Ok. Você tem que fisicamente se dirigir até ali. Caso contrário, não dá certo. Quantas caixas? O jogo todo precisa ser uma fase nível última fase. Porque basicamente é isso. São jogos do Crash que já começam com dificuldade nível último mundo. Então, permanece nessa dificuldade, só que só aumentando. O que significa que não permanece mais. Olha, quer saber? Eu não vou questionar. Eu vou só... Ok. Oh, o ponto de exclamação está ali. Ok. Fantástico para mim, definitivamente. Agora a gente extrai isso. E a gente extrai isso. E a gente extrai isso. O gancho da tona não queria desvir aquela caixa por algum motivo. Novamente, o negócio que eu tinha dito sobre consistência de... Quer saber? Deixa pra lá. Eu não estou sendo coerente com as minhas palavras. Oh, e temos uma cutscene aqui no meio da fase. Oh, sim. Porque, olha só, foi por isso que houve sabotagem nessa fase. E por isso que você só pode jogar essa fase depois ali. E agora todo mundo entendeu. Está explicando exatamente o que não precisava ser explicado. Espera aí. Oh, e você tem que jogar essa parte da fase. Eu tinha esquecido completamente que era assim que isso aqui funcionava. Isso aqui é simplesmente ruim. A propósito, o caminhão, ele destrói as caixas que você deixa pra trás. Caso você não saiba. O que certamente é algo bom para todo mundo. Se bem que a impressão minha, o level design está um pouquinho diferente. O level design está parecendo um pouquinho diferente para mim, mas ele destrói as caixas. Espera aí. Significa que eu posso pegar a joia verde? Ou? O propósito, é assim que você pega a joia verde? Não faz o menor sentido. E não, nessa fase, não se qualifica. Ok, tudo bem. Eu não vou reclamar. Mas não. Ok, as rampas são os importantes. Eu sinto que uma das caixas não foi destruída. Isso me incomoda profundamente. Mas, ok, tudo bem incomodado ou não, alguma coisa. Meu, aquele foi um salto bem impressionante. Mas, não, tipo, sei lá, eles gostaram realmente tanto disso aqui para fazer você repetir todas as... Basicamente, repetir todas as vezes é o nome real de Crash 4. Isso, todo mundo sabe. Ok. Ok. Faltaram três caixas. Faltaram três caixas. Onde? Literalmente onde? Literalmente onde? 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 Ok. Lembra que eu tinha dito sobre esse jogo cansar a sua alma? Toda vez que você perde uma dessas... Ah, cada um é tipo algo no YouTube que você tem que verificar para saber exatamente quais caixas você perdeu. Aí você tem que se lembrar. A propósito, nós estamos retornando aqui para essa bendita fase. Porque agora eu sei onde as caixas que eu tinha perdido estão. O que é certamente algo importante aqui. Ah, que começo extraordinário. Ok, vamos lá. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar e vamos ficar com calma. Ok? Ok. Loading é realmente esquisitamente longo. Mas é, vamos. Vamos em frente. Vamos continuar. Vamos permanecer. E vamos ficar em paz. Ok? Ok. O que foi? Olha, eu acabei eletrocutado por... Completa idiotice. E não muita coisa além disso. Olha. Aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Isso é chão. Isso é chão. E tem caixas ali. As caixas que eu tinha deixado no último episódio. Porque... O jogo naturalmente indicou direitinho que era aquilo. Ok. Vamos... Calma. 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 Eu estou morrendo aqui simplesmente por conta de estar... Meio irritado. O que é plenamente justificável, considerando que esse é um jogo irritante de irritação. Meus aquacos também são tão raros nesse jogo. A ponto de tipo, basicamente, parecer impossível você conseguir invencibilidade na maioria das fases. Isso realmente não precisava ser assim. Mas também, novamente. Isso não precisava ser assim. Poderia ter sido o subtítulo do jogo. Ao invés de simplesmente... It's about time. E seria bem melhor. Porque isso é mais sobre multiverso do que sobre tempo. Pra ser perfeitamente... Pneus. Essa é a parte dos pneus que foi mencionada. Não foi porque eles não descem. Eu quero saber. Eu provavelmente... Estava fazendo menção às coisas que eu coletei ali. Eu simplesmente já vi lembrado errado. Eu quero saber. Tanto faz. Mas é aqui que eu menciono algo realmente importante. Porque, tipo... Não basta você terminar todas as fases de uma maneira normal. Você, além de terminar as fases de uma maneira normal... Você precisa terminar todas as fases do jogo sem morrer para conseguir 106%. Porque existe a coisa mecânica nova desse jogo, chamada a Perfect Relic, que exige que você colete literalmente tudo na fase sem morrer. Porque simplesmente ficar sem morrer não é tortura suficiente para o jogador. Olha, novamente, as pessoas responsáveis por esse jogo, elas simplesmente tinham ódio no coração. É claro que sim. É claro que sim. Activision, etc. Mas, mesmo assim, misericórdia. Não era necessário descontar isso tudo na cabeça dos jogadores. Realmente não era necessário, mas... Beleza. Beleza. Nós conseguimos a Quaco. Agora é simplesmente ficar com calma. E, tipo, tenha cuidado para não acabar frito aqui. Confiança causa pressa e pressa causa queda e queda causa desconfiança. Ok. Esqueci completamente qual era o botão do Lone Lone. Mas, tudo bem. De um modo ou de outro. Não é necessário eu destruir essa caixa. Por que eu fiz isso? Porque eu simplesmente decidi me arriscar dessa maneira completamente psico. Eu não sei. Bom, a propósito, não dá para ajustar o FOV nesse jogo. E o motivo de não poder é que, tipo, o jogo já fica alterando o FOV o tempo inteiro. Então, agora você sabe. E saber é o que importa. Mas, tipo, isso aqui é basicamente um jogo de, sei lá, 20 horas se transformando num jogo de 80 horas. O que é impressionante, considerando que, tipo, um jogo de 80 horas é, tipo, Elden Ring. Bom, não mais com a expansão, mas é relevante mesmo assim. Ok, ter escutado o Lone Lone saindo ali, tipo, eu basicamente pensei que eu tivesse sido atingido ali. E isso é o tipo de coisa que realmente me incomoda. Ok, vamos lá. Não errar aqui. Uh, aquilo passou realmente perto. A maneira que você acelera e desacelera aqui é certamente bem desconfortável no ar. Tipo, faz sentido completamente, mas não deixa de causar um certo desconforto. Ok, chegamos aqui. Tem essa cena. E agora está na hora de simplesmente se concentrar no que existe diante de nós. Ok, não erre, não deixe nenhuma caixa pra trás pra potencialmente ser destruída pelo Engine. Porque, sei lá, eu não sei se a chance é 100% dele destruir as caixas. E isso não é bom. Especialmente... Ok. Aquela ca... Eu acho que aquela caixa não foi destruída. Eu acho que aquela caixa não foi destruída. Eu não quero. Ok. Mas vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. Vamos lá. Vamos fazer o teste. E vamos ver. Mas primeiro vamos conseguir essa joia verde que não faz o mais remoto sentido. Comple... Olha, é realmente necessário fazer coisa que exige guia? Bem, eu já esqueci quando esse jogo foi lançado. Tipo, eu ia dizer 2024, só que esse não é um jogo de 2024, mas tá de boa. A reclamação é pertinente, independente do que isso realmente seja. Ok. Não saltar naquele momento específico a propósito que... Aqui. Eu acho que... Ok. Não. Provavelmente a destruição acontece. Jogo. Me dê a joia de todas as caixas. Oh, meu Deus. E com isso nós temos a Perfect Relic do jogo. Não. Porque... Ah, sim. Relíquia insanamente perfeita obtida. Uma atuação insanamente perfeita. Acho que você consegue fazer isso em outra fase. Todas as fases você quer dizer jogo. Por quê? Eu entendo agora o subtítulo do jogo. Não é It's About Time sugerindo viagem no tempo. It's About Time, porque é referência ao tempo que o jogador vai gastar jogando o jogo e morrendo consistentemente vezes e vezes e vezes e vezes em busca de conseguir as coisas. Ah, agora faz sentido. Agora faz sentido. 196 caixas para obter 100% nessa fase. A propósito... Porque esse jogo te odeia. Ele simplesmente te odeia. Ok. Tudo bem. Vamos. Vamos lá. Vamos jogar o videogame. Eu sinceramente tinha esquecido que era nessa fase que você encontrava a máscara da gravidade gravitacional. Mas é a que... Ok. Não seja imediatamente atingido por uma cimitarra arremessada por um tubarão. Tipo, eu estou tentando não morrer de vez em tudo. Eu pensei que eu não agarraria ali. Eu estava errado. Estou feliz por estar errado. Ok. Alguma coisa relevante? Não. Simplesmente destrói tudo, segue em frente. Ou sim, fique de olho nas possíveis caixas de joias escondidas. Por que eu disse caixas? Por que tem caixas escondidas também? Oh! É o retorno disso aqui a propósito? Ok. Eu vagamente me lembro de ter sofrido em termos de encontrar todas as caixas dessa fase. E eu provavelmente vou ter que ir no YouTube para realmente ver tudo. Agora que eu estou pensando. Mas... Não sei. Não sei. Ok. TNT. Ative isso aqui. Então, ok. Eu tenho que simplesmente atrasar os meus saltos. Não. Nessa mente eu nem precisava matar de boa. Ok. Deixa os TNTs explodirem tudo. E atrasa o salto. Uh! Ok. Isso aqui foi certamente um pouco mais complicado do que o planejado. Meu, eu honestamente não acredito que, tipo, morrer no bônus não é algo que tem consequências extremamente horríveis para você. Tipo, sinceramente algo chocante de se ter em mente. Mas, aliás, vocês precisam ser em frente. E faltam... Oh! Eu ia dizer... Ah! Ainda faltam caixas? Tipo, isso não são caixas de metal? Não. Não são caixas de metal. Ok. Uma coisa fácil existe aqui. Isso é bom. Facilidade é bom. Pouquinho de possibilidade de relaxar. Ok. 71 de 196. Pelo menos as... Oh! E o jogo, de repente, paga de auto-scroll aqui. Eu tinha esquecido completamente desse elemento da fase. Eu sinto que... Ok. Certo. Simplesmente isso fica voltando e voltando, o que é bom. É excelente. É realmente fantástico. Uou! Muita calma nessa hora. Tipo, só vá devagar. Só vá devagar. Tipo, o fato de terem tantas exigências de conseguir 100% aqui, também é algo que contribui o cansaço... Sim... Ah! Do... Ah! Qual é? Contribui para o cansaço do jogador simplesmente de jogar tão devagar. Eu sinto que eu estou me repetindo. Mas não tem problema, porque estamos jogando Crash 4. O jogo da repetição. Eu fui atingido por um peixe ali. Aquilo foi realmente triste. Pelo esqueleto de um peixe, eu deveria dizer. Que é muito menos do que um peixe. Exceto em Mario, talvez. Nesse caso, é basicamente um peixe. E eu acho que justo seria essa... Eu sabia! Olha só! Olha só por que eu fico saltando em cima de tudo ali obsessivamente. Você não pode relaxar em um mero instante nesse bendito jogo! Socorro! Socorro! Ok, agora... Eu não sei se os controles aqui são melhores ou piores do que o tipo de... Oi, você tem que fazer speedrun nessa fase também. Porque é claro... Ok, qualquer botão que você aperta serve como boost. Ok, eu compreendo. E aqui nós temos uma rota da joia verde. Ok! Vejamos, então... O que é isso? Eu tô percebendo que... Ok, eu pensei que simplesmente o negócio ali embaixo estava me acompanhando, mas não é o caso. Mas... Tudo bem! Tudo bem! Só tô, tipo, aguardando pra alguma coisa... Alguma caixa ser escondida aqui de uma maneira realmente abominável. Tipo, novamente, cada um desses lugares é extremamente absurdo. Que tanto faz. E é isso, é verdade. Mas cada um desses segmentos, tipo, poderia ser sua própria fase. Me pergunto se existem, sei lá, mods que diminuem as exigências pra conseguir 106%. Porque... Quer saber? É o tipo de coisa que eu instalaria e não estaria nem aí. Mas, sei lá... Isso... Provavelmente teria algo... Olha aquela caixa. Olha aquela caixa. Tinha mais de uma? Sim! Tinha mais de uma. Tinha mais de uma caixa. Mais de uma caixa ali. Ok. Tem uma caixa aqui. Tem um ponto de exclamação aqui. O que isso fez? O que isso fez? Jogo, por favor. O que aquilo fez? Eu estou altamente preocupado com o que aquilo pode ou não ter feito. Mas... Quer saber? Despreocupe-se... Ah... Porque... Ah, não importa. Eu morri. Eu não vou conseguir a joia insanamente perfeita. O que significa que... Nada que eu estou fazendo aqui conta! Ok. Ok. Não... Não é necessário coringar em todo santo episódio. Será que é justo afirmar isso? Provavelmente não. Provavelmente é necessário e justo coringar em todo santo episódio. Ó, qual é? Esperso retornar. Ok. Beleza. Caixa retorna. O resto é de paz. Eu acho que eu potencialmente teria uma chance de conseguir... Invencibilidade aqui, mas... Isso foi jogado fora, ok? Nada por aqui. Nada nos lados, nos cantinhos. Não. Tem literalmente caixas ali. Mas elas não são do tipo que a gente está destruindo aqui. Oh, e agora tem inimigos. Oh, só mais uma... Pera aí, não tem um chefe no final dessa fase. Eu vagamente me lembro da existência... De um chefe no final dessa fase. Isso é algo que me preocupa altamente. Mas é, aqueles ratos ali são um sério problema. Eu acho que essa fase foi a fase que fez eu existir de speedruns. Eu não tinha realmente tentado em muitas fases para início de conversa, mas... Ok. Esses ratos... Esses são um seríssimo problema. Porque eles vão se aproximando ali aos poucos, realmente devagar. Mas... Oh, qual é? O que houve ali? Eu não sei. O que está acontecendo com a resolução das coisas ali na água? Aquilo parecia menos do que ideal, mas... Tá bom. Eu não sei qual parte desses redemoinhos te mata a propósito e... E eu não tenho mais nada a dizer. Que ele é um E sem mais nada, ok? Morra, por favor. E você também. Obrigado. Realmente fantástico. Meu, já imaginou fazendo isso aqui, tipo... Muito rápido para conseguir relíquia de platina. Tipo, espalha esse absurdo. Impressão minha ou tem mais minas agora? Certamente tenho a impressão de que tinha mais minas ali. E você tem um arco inteiro 193 de 196. Faltaram caixas. Não, não, não. Ainda tem um ponto de exclamação ali, mas enfim. Tem sim um chefe que você tem que enfrentar aqui. Como é que isso funciona? Eu não me lembro. Oh, eu tenho que simplesmente servir de isca para os ratos cortar isso aqui. Ok. Meio legal, só que meio que lento também. Olha só a quantidade de vida que o bicho tem. A propósito, legal que o jogo já utilizou a própria mecânica da fase ali para ensinar como fazer isso aqui, mas... De fato. Ok, qual é? Ataco sem tacos. E é, perfeito. Espera aí. Imperfeito. Quer saber? Deu certo dessa vez. Ok, vamos lá. Ótimo. Ou qual é? Menos que ótimo. Definitivamente... Qual é? Vai lá. Acaba com o teitaco. Yes! Normalmente, imagine fazer isso aqui em speedrun. Imaginem isso. Faltou uma caixa. Faltou uma caixa. Faltou uma caixa! Faltou uma caixa. Onde? Eu não sei. Faltou uma caixa. E é ok, vamos dizer... O Acano só aparece na cena. Oh, que bom. Não desmaiou. E não na fase. Muito bem. Dois de pôr. A minha memória está correta. Estava tipo nível 10. Agora ele dá uns... Deveu um novo do mundo. Deveu um novo do mundo. Deveu um vírgula sete. Oito anos. Ah, sim. Esses bandicoots vieram ajudar. O que acontece em seguida? Eu nem me lembro. Tanto faz. Eu estou pensando em caixas perdidas. Por favor, não me perturbem. Oh, isso foi o fim disso aqui. Ok, agora nós temos o mundo japonês. Onde a gente efetivamente utilizará o Acano. Chega por hoje. O Acano. E aí